Amigos e amigas, hora do almoço, hoje é sábado, último dia do mês de julho, 31 de julho, meu almoço de sábado, começo com noni, essa fruta aqui ó, noni. Agora, eu tenho o meu almoço aqui com pedaços de macarrão, o macarrão endureceu né, uma sobra de um dia para o outro, endureceu, aí eu cortei em pedaços ó. Abóbora também olha, é muito gostosa, muito suculenta. Amendoim, amendoim não, alho. Bala Flamengo, olha aí. E já viram um bala Flamengo ó. É. Ah, comprei também umas cocadas. Umas cocadas branquinhas. Branquinho. Tinha tempo quando colia. Tinha aqui também biscoito. Água e sal. Salom Adonai. É um almoço simples. Mas nutritivo e saboroso, olha aí. Para você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog. Repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio. Instagram paulomaciel.com.br. A paz de Cristo para todos. Vamos! É um almoço.